E aí amigos do BeatFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. E galera, o que a gente vai fazer hoje é jogar aqui na quarta divisão da Ultraliga contra o Málaga que está em nono, o Sassuolo que está em décimo primeiro, então são confrontos diretos com a gente que está em décimo segundo, né? E também contra o Olympiakos que está em vigésimo primeiro, então é aquele jogo para a gente vencer. No último episódio a gente presenciou dois desastres, né? No primeiro jogo na quarta divisão a gente tomou de 3x0 do Boca Juniors e no segundo jogo ali no troféu Checa Trade a gente foi eliminado pela Sampdoria, perdendo de 2x1 e tendo 3 jogadores expulsos na mesma partida. Mas eu estou com o ânimo renovado aqui, eu acho que esse episódio aqui vai dar bom, vai ser onde vai começar a melhorar as coisas para a gente, eu tenho fé. E aqui contra o Málaga é o seguinte galera, a gente vai manter essa formação e essa tática que eu botei para o último jogo. Contra a Sampdoria deu muito errado, mas cara, foi só um jogo, a gente tem que experimentar mais um pouco para ver se dá certo. Os problemas aqui é o seguinte, a gente não tem zagueiro, né? Só tem esse Legiune que é o titular, porém olha a fase dele, se atinha para baixo ele está com muita moral baixa, então é complicado jogar com ele, mas é o que tem para hoje, então vai ser ele. E aqui para quebrar um galho eu vou botar o volante Tussart para jogar de zagueiro, caso contrário, o único zagueiro que a gente tem disponível para essa partida é esse cara aqui, over 62, aí não tem condições, né véi? Aí não tem condições, então eu prefiro improvisar o Tussart e aqui no meio também está cheio de treta. Primeiro que o Merino, que é volante reserva aí, foi expulso, né? Está suspenso. O Shelby, que é um meia titular, ele está com a seleção, então não pode jogar, então o meio campo aqui também está todo zoado, véi? Eu vou ter que botar o Saivê de volante, aí o Aoar saindo pelo lado um pouquinho e o Foden saindo bastante pelo lado direito com mais liberdade para atacar. Lá na frente continua a mesma coisa, né? Slimane no centro, o Pavão de um lado e o Leão do outro e nas laterais também Manquilho e Bustos com o Céus no gol, que está fechando o gol essa temporada para a gente. E é isso aí, véi. Cara, estou confiante, véi. Estou confiante. Acho que a partir de agora o bagulho vai mudar para a gente. Vamos lá, lendário 5 minutos, tempo nublado, sim, bora para cima do Málaga. Então estamos aí, cara. Se você puder deixar o likezão para dar aquela força para a série, desde já eu já agradeço, cara. Muito obrigado mesmo e vamos para essa partida. É vencer ou vencer, véi? Só quero a vitória, não quero saber de mais nada nesse jogo. Olha o Foden. Meu Deus, vai carregando. Boa bola já para o Pavão. Acerta o cruzamento do Slimane. Boa bola para o Slimane. Quase que ele chega. Vem o Málaga. O cara vai sair na cara do gol. Eideia. Entra na área. Tenta a bola. Fica com o cara do Málaga. O goleiro sai e o Manquilho salva bem. Olha o Slimane. Deixa no Saivê. Faz a proteção. Bota no Foden. Deixa no Saivê de novo. Slimane. Consegue proteger a bola. Boa bola. Vamos. Passa alguém. Bustos. Pode ser você. Boa bola. Vai, Bustos. Deixa no Pabon. Pabon. Entra na área. Puxa. E para quem chega é o Leão. Gol. Gol do Newcastle. Rafael Leão sempre ele decisivo para caramba, meu irmão. Com o passe do Pabon. E o Foden iniciou a jogada lá pela ponta. Deixou no Pabon. O Pabon deu aquela puxadinha marota para o meio. Se liga. Tira do zagueiro. Bota um passe forte. E o Leão chega chutando tudo que tinha pela frente. E metendo o Newcastle na frente do placar. Aí sim, velho. Aí sim. Newcastle 1x0. Vem o Málaga. Os caras têm espaço para chutar para o gol. E o céu salva. Olha o Saivê. Que bola longa para o Foden. Chega e consegue dominar. Se liga. O Foden conseguiu botar essa bola para o Slimane. Gira batendo. Slimane não tem velocidade. Falta. Pênalti. Pênalti, por favor. Foi falta. Foi falta. Falta. E vai bater quem que é esse aí, velho. É o Pabon. É ele, né? É ele. Vai Pabon, meu filho. Bota essa bola na gaveta. Vai Pabon. Vem o Málaga. O cara vai sair na cara do gol. Diego Roland. Ele prefere rolar para o amigo ali. E perdeu. Que otário. Que trouxa, velho. Roland botou no maluco. E perdeu mais uma. Cara, o time está jogando até, assim, uma das melhores partidas, eu acho, mais seguras aí na temporada. Mas o que aconteceu é que esse Saivê aqui é volante e tomou amarelo. Eu vou acabar expulsando ele, tenho certeza. Então, já vou botar esse Hayden aqui e fazer estreia dele na temporada. Nunca joguei com ele. Inclusive, teve um episódio que ele pediu para jogar. Eu falei não. E, enfim, para dar aquela segurança ali no meio. Olha esse canteio curto aqui, ó. No bustos. Para a canhota. Botou no meio da área. Leão! Gol! Do Newcastle. Leão, mais uma vez. Cara, o Leão, meu irmão, ele prova que overall, que geral, não é tudo nessa vida. O Leão tem o geral de 71 só. Mas ele tem uma parada que o Zilman não tem, que o Kluivert não tem, que é posicionamento. Ele está sempre no lugar certo, velho. Impressionante. O cara chegou ali, botou de cabeça para o fundo da rede. E quem diria o Newcastle para de sofrer e abre 2x0 no placar. Agora é garantir essa vitória, velho. Eu quero saber quantos gols o Leão já fez, que ele está mandando muito bem nessa temporada. Cinco gols. Nosso artilheiro disparado aí na quarta divisão. Vem descendo o Roland, cara. O Roland vai tentar rolar para o amigo dele. A bola vem na... Meu Deus! O zagueiro, que é isso? Vem, esses viram. O zagueiro falhou completamente. Deixou o cara sozinho para finalizar. Só perdeu porque é ruim mesmo. Olha o Foden. No Slimane. Meu Deus! Boa, Slimane. Boa. Deixa no pavão. Boa bola. Agora é só cruzar. Para quem... Não era para o Rafael Leão. Não era. Era para o cara do meio. Slimane. De cabeça conseguiu deixar no... Caraca, velho. Quase que a gente faz mais um. Mas o cruzamento era no meio. Eu fico muito frustrado, velho. Quando tem um passe que é muito certo. É só acertar. Aí o cara tenta um passe para o outro cara que não tem nada a ver. Finalzinho de jogo. Vou tirar o Slimane. Vou botar o Kluivert. E aí o Rafael Leão lá no lugar do Slimane. E quem que eu posso botar mais também para dar uma força aqui na marcação? De repente o Gumbs aqui no lugar do Bustos. Vem o Málaga. Eu estou tocando bem a bola. Rolan vai sair na cara do gol. Tocou errado. Pega. Mano, eu estou muito feliz não só pela vitória. Mas porque o Málaga está vindo para cima e não está conseguindo levar muito o perigo. Está ligado? A gente está defendendo bem. Olha. Nossa, velho. Que jogo do Newcastle. 2x0. O Newcastle vence. Caraca. É tão difícil a gente vencer nessa série, velho. Que cada vitória tem que ser muito comemorada e principalmente acho que talvez seja a primeira vitória de toda a série que a gente não sofre. É um 2x0 razoavelmente tranquilo. Abrimos a vantagem. Não levamos nenhuma grande chance assim que eles criaram. E o melhor da partida não poderia ser outro Rafael Leão, o nosso craque na temporada com dois gols. Vamos com uma sessão de treinos com essa molecada. Eu sempre fico na dúvida se eu deveria treinar tipo um cada um. Ou se eu simplesmente deveria botar, sei lá, pegar o Abilho ali, que é aquele jovem que vai ser craque e botar ele para treinar o 5 para evoluir mais rápido, né? Não sei, velho. Nota C, C, F, A e A. Para o jogo contra o Sassuolo aqui voltam os caras. Tem algumas coisas interessantes. Primeiro, os zagueiros que estavam todos suspensos aí voltaram. Então lá a Seles volta ao time titular. O Imbemba volta para o banco. O Lejeune que estava em má fase com a setinha para baixo. Bastou um jogo bem e ele já ficou com a setinha para cima, velho. Vai entender. Um joguinho aí e a moral dele já foi lá em cima. Aí o resto do time continua o mesmo, né? Com o Bustos, o Manquillo, o Celsa aqui no gol. No meio, o Tussarte de volante. Ele volta para a volância em vez da zaga, coitado. Quebrou um bom galho no último jogo, hein? Foi muito bem, velho. Saive saindo pelo lado e Shelby saindo pelo outro. Na frente, Slimane, Pabon e o nosso craque Rafael Leão, cara. O Sassuolo, eu acabei de olhar, eles estão em sexto já na liga. Subiram um pouquinho na tabela. Então eles são um dos melhores times que tem aí no campeonato. A gente tem que tomar cuidado, mas, velho. Se a gente engatar a segunda vitória aqui, vai ser a primeira vez na série inteira que a gente vence duas seguidas. Vai ser incrível. Lendário, cinco minutos, tempo nublado, simbora. Então estamos aí para jogar contra o Sassuolo, cara. Mano, eu estou confiante, hein? Estou confiante. Simbora, galera. Simbora. Vem o Matri aqui na frente. Tem espaço. Vai levando. Deixa no Castileiro. Vai driblando. Nossa, o goleirão salvou a bola. Volta. Tira mais uma. Tira. Caraca, velho. Vocês viram isso? Vem o Sassuolo. O maluco entra na área livre. Tem... Ah, não. Não foi pênalti, velho. Não foi nada. Mal tocou no cara. Mano, todo episódio tem um jogador expulso ou tem pênalti nosso. Mas eu quero ver o replay porque... Cara, eu não estava nem apertando o botão de bote. Tipo, aquele bote que o cara tenta roubar a bola agressivamente. Só foi... Ah, velho. Eu estava só no botão de cercar. E esse cara me faz esse pênalti aí. Nada a ver, velho. Nada a ver. O Matri vai perder porque pênalti mal marcado não entra, velho. Essa é a verdade do futebol. O Matri perdeu já. Viu? Olha o Tussato. No Shelby. Shelby no Slimane. Slimane está complicado de... Ele não consegue manter a jogada rolando, velho. Sai ver. Deixa no Rafael. Chega. Batendo para o gol. Vai, Rafael. Gol. O Newcastle. O Rafael Leão sempre ele, velho. Só ele para fazer gol nesse time, praticamente. Na jogada que dessa vez funcionou. O Slimane não tem conseguido nunca dar prosseguimento à jogada, velho. A bola chega nele e morre, praticamente. Mas dessa vez ele fez a jogada. Deixou no Saivey. Saivey botou para o Rafael. O Rafael é um matador. Botou na frente de canhota. Soltou um foguete ali. E ele fez. Acho que já o sexto gol dele na quarta divisão. Está muito bem o cara no nosso time. Newcastle 1, Sassolo 1. Olha o gol do Sassolo aí, cara. Putz, olha a jogada dos caras. Bola enfiada no meio. O cara estava longe para caramba. Deu um chute marotaço ali. Entrou no canto, cara. Se liga. Olha, estava tudo meio que sob controle. O zagueiro chegou um pouco atrasado. Saivey veio um pouquinho atrasado. Saiu na marcação. E o cara deu um chute maroto e entrou. Veio o Sassolo. Caraca, Tussar foi muito bem agora. Mano, os caras parece que estão lentos. Parece que eles estão pesados, cara. Não sei o que está acontecendo, não. Vai, Shelby. Deixa no Slimane ali. Bota. Que boa bola. Vai, Slimane. Faz, meu filho, se consagrar. Aí complica, velho. Pô, botei para bater e colocado. Artilheiro, camisa nova. Tem que fazer esse gol, cara. Se a gente perder esse jogo, é culpa dele. Olha o Shelby. No Slimane. Protege a bola. Deixa no Shelby. Chega batendo agora. Faz. Boa. Caraca, mano. Gol nessa bagaça, maluco. Os bagulhos, às vezes, parece que não dava certo para a gente, cara. Dessa vez, foi o contrário. Deu muito certo. O Shelby bateu. E, tipo, a bola rebatou no zagueiro. E ficou sozinho para ele chutar sem goleiro. Porque o goleiro tinha caído. Tentado fazer a defesa, né? Então, se liga. Ele veio, recebeu a bola. Chuta para o gol. O zagueiro tira. O goleiro já estava lá do outro lado. Caiu. E o gol ficou livre. Shelby empata 2x2. Olha o Syvie. Deixa ali no bustos. Pode botar no Tussarte. Meu Deus. Gol. Do Newcastle. Caraca, que delícia de gol, velho. O Tussarte sempre chega lá na frente muito mal, tá ligado? Às vezes, ele é rapaz. Ele não sabe chutar. Dessa vez, recebeu. Soltou um foguetaço e virou o jogo para a gente no final. A gente vai heroicamente aí ganhando o Sassuolo por 3x2. E agora é manter esse resultado até o final, cara. A gente estava todo mundo no ataque. Eles estavam todo mundo na defesa. O goleiro não se acredita. Mas é isso aí, goleirão. Está perdendo. E vem o Sassuolo. Tira. Tira. Não deixa finalizar, não. O Beirardi para fora. Finalzinho de jogo, né, cara? Vou meter a retranca aqui e dar aquela consertada ali no meio campo. Botar o Merino. Botar o Al-Ar aqui também. Para dar, né? Tentar manter ali, ó. Marcação forte. E o Slimani sai para a entrada do Klaivert. Não, vou trocar o Klaivert com o Leão. Aí a gente tenta pegar os caras no contra-ataque aqui com o Klaivert. O goleiro deles está na área, velho. Eles estão todo mundo na frente, hein? O goleiro deles está aí. Jogada ensaiada. Tira. Não deixa. Boa, goleirão. Será que a gente manda para frente? Correndo ou tenta segurar aqui de boa? É que eles estavam sem goleiro no gol, né? Aí, de repente, valeria a pena tentar fazer o gol. É isso? Será que vale? Tussart. Delocar essa bola ia entrar, velho. Se o Juiz não apita essa bola ia entrar, hein? 3x2 o Newcastle vence duas partidas consecutivas pela primeira vez na temporada. Um bagulho quase impossível. Totalmente inédito e raro aqui na nossa série. Uma virada heróica aí, cara. No final, a gente saiu perdendo o Sassuolo. O Sassuolo jogando muita bola. E a gente conseguiu virar com aquele torpedo do Tussart no final. 3x2 para a gente. Chutamos. Cara, a gente chutou cinco vezes no gol só. E eles 14. Quase o triplo da gente e a gente ganhou. Ai, ai. Às vezes a injustiça do futebol é tão gostosa, né, velho? Que delícia de injustiça. E o Tussart foi eleito o melhor da partida. E um gol para ele. Boa, garoto. Vamos lá, molecada. Quero ver vocês correndo nesse treino aí. Se esforçando aí. Não é para ficar com nota F, não. Notas B, D, D, B e C. Ok. Tá ok. Tá aceitável. Palácios. Abílio Palácios chegou a over 59. E o Leão a 72. Galera, a gente vai jogar contra o Olimpiakos agora. E eu vou na base do time que está ganhando. Não se mexe, tá ligado? Não vou trocar nada. A gente ganhou duas seguidas sem a gente vencer eles. É três seguidas, velho. Três vitórias em um episódio. Vai ser a parada mais louca e inexplicável. E real, surreal e, né? De toda a série aí, velho. Vamos lá. Com o Céus, Manquid, o Legião, o Lacelles, Bustos, Tussar, Saivei e Shelby. Na frente, Pavon, Slimane e Leão. Leão. Leão nada. Leão. Para jogar contra o Olimpiakos. Em casa, lendário. Cinco minutos. Tempo com chuva. Simbora. E se a gente ganhar, pode acontecer uma parada tão incrível que vocês não vão nem acreditar. Então, estamos aí, cara, recebendo o Olimpiakos. E um dos jogos que eu assisti aqui na Europa, que eu tive a felicidade de ver, foi Barcelona e Olimpiakos pela Champions League desse ano. Desse ano, não. Dessa temporada. Lá no estádio do Barça. O Barça ganhou de 3x1. Só que, cara, os torcedores do Olimpiakos não eram nem 5% do estádio. Era só um cantinho. Mas os caras eram absolutamente malucos. Ficavam fazendo barulho o jogo inteiro, gritando igual os loucos. Uma baita de uma torcida, cara. Completamente apaixonados. A torcida do Barcelona era tipo, saia gol. A torcida, ei, uhul, Barcelona, tá ligado? Uma torcida de teatro, assim. E a torcida do Olimpiakos, velho. Meu Deus, os caras estavam com sangue nos olhos, gritando igual, como se fosse o maior jogo da história do planeta, assim. E eles estavam perdendo de 3x0, tá ligado? Só foram descontar no final. Bola rolando, sim, bora pra cima deles. Vem os caras na cara do gol, pra fora. Meu Deus, que jogada. Sai e vê. Bota pro leão. Pode chegar ali por ali. Puxa pra dentro. Boa, leãozão, meu filho. No segundo poste, pro Pabon. Aí a cabeçada... É que o cruzamento foi muito aberto, né? Tava difícil pro Pabon, mas a jogada foi linda. Falta pros caras aqui, vai rolar jogadinha ensaiada, tenho certeza. Um deixa no outro. Não, bateu direto. Nossa, o goleiro defendeu com muita segurança ali. Olha o Saivey. Que boa bola no Manquilho. Pro Zimane. Deixa no Rafael. Boa bola. Boa bola. Vai, Rafael. Invadiar, meu filho. Vai. Faz o teu, Rafael. Se consagra. Pegou o goleirão, cara. Tentei chutar direto. Fiquei naquela situação, é muito ruim de tocar pro lado. Nunca dá certo. Vem um escanteio curto aqui. O Bustos vai dar aquela pedalada safada e cruzar no segundo poste. O Pabon. Gol do Newcastle. Pabon que é baixinho, cara. Subiu ali. Cara, ele foi muito bem, velho. Se antecipou a marcação e subiu como um verdadeiro centroavante. Meteu aquela cabeçada cruzada, tá ligado? O goleiro não tá esperando. O Bustos meteu a pedalada, um cruzamento meio despretensioso. O Pabon foi muito bem, velho. Que técnica na cabeçada. E o Newcastle abre o placar pra cima do Olimpiaco. Será que vem a terceira vitória consecutiva, velho? Será? Mano, no começo do episódio eu tava confiante. E as paradas tão funcionando pra gente, velho. Vamos tentar não levar gol e manter esse resultado. Se liga então a jogadinha. O Bustos mais uma vez vai pedalar e cruzar no segundo poste de novo. Olha o gol! Rafael Leão, meu Deus! A defesa do goleiro, velho. Vocês viram isso? Completamente no reflexo. O goleirão destruiu agora. O Rafael Leão ia fazer mais um golaço. Dessa vez de voleio. E o goleirão foi catar. A mais pura realidade é que esses escanteios curtos estão dando muito certo, cara. Pabon. Bota no segundo poste. Tem sempre alguém livre na G1. E gol do Newcastle. Legiune. Parceiros, eu acho que eu descobri um novo jeito de fazer gol de escanteio. Que é tu cobra curto, puxa pro meio e manda lá no segundo pal. Tá sempre aparecendo alguém livre, cara. Impressionante. A gente conseguiu fazer um gol com o Pavão assim. Agora um gol com o Legiune assim. E também teve o lance do Rafael Leão que o goleiro pegou. Se liga, completamente livre. Newcastle 2x0. Vem o Olympiacos no contra-ataque, velho. Se liga. Karim. Não é o... É o Karim, Karim? É o Karim. Ah, tira, tira. Tira, tira. Tira. Ah, oh, Seba. Oh, Seba. Vai ser demitido por destacar os otários. Não vai nem ganhar. Nossa, velho. Olha o Saivey. Deixando o Tussat. Mano do céu. Que time? Que time é esse? É uma seleção? É a Selecastle? Selecastle. Saivey. Luiz Limani. Pro... Xê! Aí se empolgou. Vem o Olympiacos aí na ponta. O cara vai parar. Eu sei. Tenta o cruzamento. Meu Deus, o cara tá sozinho. Não, velho. Olha a marcação, cara. Tava tudo certo o zagueirão. Por que troncolou no cara? O zagueirão ficou ali olhando. Cara, eu odeio o zagueiro que marca a bola, cara. Marca o jogador. Pelo amor de Deus. Olha só a bola. Veio o zagueirão. Tá lá no meio da área sozinho. Tu viu? Ele tava quase entrando no gol sozinho. Bem perdido. Bem louco, velho. E o cara finalizou sozinho. Ah, cara. Vai se arrombar esse zagueiro aí, Legiune? Olha o Slimani. Consegue deixar uma bola para o Rafael Leão. Puxa ali. Para um lado, para o outro. Atrás. Tussart. Manquidio. Tussart. Puxamos a... Ó, cara. A gente vai tomar contra-ataque e a gente tá vencendo o jogo. Shelby. Deixa. No Leão! Era o Saive. Gol! Que gol maravilhoso, cara. Olha o Saive aí, ó. Meu Deus. Que forçudo, velho. Caraca. Deu tudo certo. O zagueirão foi no ataque. Deixou no Shelby. Ele botou para o Saive de canhota um fuzilamento. Ah, de... Ah, vocês viram? Ele tava sincronizado com os zagueiros. Dois chutaram ao mesmo tempo. Só que o Saive chegou primeiro. Fez o gol. E a gente metendo 3x1. Agora a vitória aparece mais perto. Boa, garoto! Vou aproveitar o final do jogo aqui para botar os nossos jovens aí, né? Para ganhar aquela experiênciazinha marota. O Shelby sai para entrar o Foden. O Leão vai entrar. O Leão hoje não fez uma grande partida, né? Para entrar o Kluivert. Kluivert. E também dá para botar o Aua aqui no lugar do Saive. Olha o Aua. Rouba essa bola. Botou no Kluivert. Tem muito espaço, velho. Tem muito espaço. Na moral. Faz o que tu quiser, Kluivert. Entra na área. Driblando. E bate para o gol. O zagueiro pressionou bem, mas a gente está com muito espaço no contra. Vou meter a estratégia do escanteio curto de novo, né? Está funcionando para caramba. O Bustos pedala. E agora tinha um cara... Será que o computador aprendeu? Vocês viram que tinha um cara na sobra agora? Para quando o Bustos driblasse? Mano, que loucura isso. Vamos na jogadinha. Sai daqui Marotaça. Bota ali. Kluivert. Dança para cima do zagueiro. Cruza no segundo poste. Está livre de novo o Legiune. Dessa vez a finalização sai ruim. Mas essa jogada, velho, vai ficar manjada de tanto que eu vou fazer a partir de agora. Olha o Tussar. Que bola que ele meteu, velho. Para o Bustos. Ele deixa no maluco ali. Chega de trás o Slimane. Cara, o Slimane é muito lento, velho. Na moral. Eu achei que eu ia ficar com ele como centroavante quando a gente começou a temporada. Mas a verdade é o seguinte, cara. Eu não aguento mais ele. Eu quero... Quando a janela de transferências abrir, a gente precisa de um atacante novo. Olha essa bola. Tá bom. Para o maluco que chega sozinho. O Tussar. O Tussar andou fazendo golaço contra o Sassuolo. Mas a gente sabe que essa aí é a verdadeira habilidade dele no ataque. O Newcastle vence essa partida, cara. 3x1 para cima do Olympiacos. E arranca três vitórias consecutivas, meu irmão. Quem achou que isso seria impossível? Eu. Eu achei. Que a gente nunca ia conseguir ganhar tantos jogos. Mas a verdade é que aquela empatite dos últimos... Dos últimos episódios. Dos últimos, não. Dos primeiros episódios. Assim, a série inteira a gente foi empatite. No último episódio foi derrotite. E agora a gente vence, velho. Pela primeira vez num episódio, as três partidas consecutivas. Que delícia. Que maravilha. E eu quero mostrar uma parada para vocês na tabela de classificação. Que talvez vocês não vão nem se acreditar, velho. Vamos ver o que aconteceu aí. Mas enfim. A gente chutou 15 vezes para o gol. Muito bem. O Olympiacos apenas seis. E o melhor da partida para a gente foi o Pabon. Como destacou o FIFA ali. Pesadelo da defesa. Uma assistência. Um gol. Show de bola, Newcastle. E está aqui a surpresa, cara. A classificação da quarta divisão. Aconteceu um milagre. O Celtic venceu o jogo. Mas eles continuam em último. E agora vocês conseguem ver o Newcastle na tela? Não conseguem, velho. Está ali todo mundo no meio. Saint-Etienne. Sassuolo. Brighton. Porque se liga. Vamos indo devagarinho. Nice. Girona. Braga. Tigres. Newcastle em segundo lugar, meu irmão. Depois de um começo de temporada aí. Que a gente não conseguia vencer muitas partidas, né? A gente venceu três seguidas. E já pulamos lá para a segunda. A gente só está perdendo a liderança nos critérios de desempate para o Bordeaux. Então a gente está muito, muito bem. Obrigado. Cara, eu sabia que esse momento chegaria, velho. Que era só encaixar duas, três vitórias. Que ia dar tudo certo para a gente. E agora o lance é não só ela de cima, cara. Estamos em segundo. E é lá que a gente quer ficar. Quer dizer, lá nada. Eu quero a primeira posição, né? Quero o título dessa bagaça. Outra coisa interessante de olhar são os artilheiros aqui da quarta divisão. O Paulinho do Braga lidera a tabela. Porém, o nosso grande Rafael Leão aí está rugindo para todo mundo. Em décimo lugar aí com seis gols. Apenas três a menos do que o Paulinho. Então ele está bem para caramba nessa temporada. E em assistências aí o Pabon, nosso jogador, tem quatro. É o segundo na tabela. E como a gente sempre fica com a curiosidade de saber, né, cara? As classificações das outras divisões da outra liga. Na terceira divisão, está aí o Hoffenheim liderando com o CSKA em segundo e o Ajax em terceiro. Acho que eles estão sempre ali entre os três primeiros. E lá embaixo a gente tem muito mal. Watford, Crystal Palace e Suense City. Na Championship, a segunda divisão. O Sevilla é o líder. O Olympique de Marseille em segundo. O Villarreal em terceiro. O Real Sociedad em quarto. O Sporting está ali em quinto lugar. O Milan em sétimo só, véi. Para vocês verem como o elenco do Milan não é muita coisa aqui nesse FIFA. E lá em último estão Leicester. O Leicester é o Celtic aqui da segunda divisão, né? Está lá na lanterna milhões de anos já. Wolfsburg, Celtic de Vigo e West Ham. E na primeira divisão, o líder é o Bayern de Munique com 22 pontos. Mas está muito equilibrado ali, tudo ali no topo ali. Cada vitória deve mudar a classificação porque com um ponto de distância está o Chelsea. Depois com dois pontos está o Juventus. Mais um ponto o Barcelona e por aí vai. Em último lá, cara, está Alásio. Era de se esperar, talvez seja o elenco mais fraco junto com o Valencia aí. E com o Porto, talvez, dentro desses times que disputam a primeira divisão. O Liverpool também está mal para a Xuxu. O Napoli está mal e o Tottenham está mal. Mano, é muito da hora, véi. Imagina a próxima temporada. Sobe Sevilha, sobe, sei lá, quem. E aí cai Liverpool, sei lá, Napoli e Tottenham. Já pensou, véi? É muito da hora ver esse vai e vem dos times. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu curti pra caramba porque finalmente saiu a enhaca do nosso corpo. Vencemos três partidas. E agora a gente vai brigar lá nas cabeças como deve ser, cara. Muito obrigado por apoiar aqui o Newcastle ou apoiar a Ultraliga. Se você puder deixar o likezão da massa aí, ajuda demais na divulgação da série do vídeo do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho